Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Arrume-se Comigo aqui no canal e eu tô começando com esse cabelo mesmo, com essa cara, porque eu tava treinando, eu tava na academia e hoje eu vou sair, hoje é sexta-feira, o dia que eu tô gravando esse vídeo é sexta-feira, eu vou liberar em outro vídeo em outro dia pra vocês, mas hoje é sexta-feira e muita gente tava falando que tava sentindo falta dos Arrume-se Comigo aqui no canal e o porquê que eu não estava fazendo? Porque gente, eu simplesmente não estava me arrumando pra sair, eu não sei se vocês são assim também, eu tenho fase que eu me cuido muito, que todo lugar que eu vou eu quero estar com o cabelo arrumadinho, maquiada, já tem fases que eu coloco um short, coloco uma rasteirinha e vou. E eu tava nessa fase, uma preguiça de me arrumar pra sair. E é isso então gente, então vai ser um Arrume-se Comigo bem realzão, completinho do jeito que vocês gostam. Se você gosta de Arrume-se Comigo, já clica em gostei, deixa o like e é isso aí. Vamos lá começar cuidando desse cabelo, que olha, tá tenso. Então simbora. Galera, então vamos lá, vamos começar cuidando desse cabelo. É no dia, gente, eu esqueci de fazer pré-xampu, mas não tem problema. Eu lavei meu cabelo duas vezes com xampu e enquanto ele vai agindo lá no couro cabeludo, eu vou lavar o meu rosto com esse sabonete aí, porque eu quero aplicar uma máscara facial. Então eu já aproveitei que eu tava no banho pra lavar o meu rosto, pra preparar a minha pele também. É, vocês sabem que eu sou apaixonada por coisinhas de banho e eu tô amando esse mousse aí, essa espuma. Se eu não me engano é da Eudora, de algodão. Eu tô gostando muito, gente, porque ao mesmo tempo que deixa a pele limpinha, deixa a pele muito macia. Enxaguei meu cabelo, a pele e agora eu vou fazer uma misturinha pra aplicar no cabelo, pra aplicar nos fios. Eu coloquei uma colher de sopa de amido de milho, uma tampinha de queratina e uma tampinha de glicerina, que é muito hidratante e que traz muito brilho pros fios. Vou colocar também duas colheres de máscara capilar. Coloquei três, na verdade. Essa máscara aí é a de babosa da Scala, que eu já fiz resenha pra vocês aqui no canal. E eu amo quando eu coloco amido de milho nas misturinhas. O meu cabelo, ele fica super alinhado. Nossa, parece até que eu fiz assim uma progressiva, algum alisamento, sabe? Eu adoro. Então, eu enluvei mexinha por mexinha e o meu cabelo, ó, ficou bem derretidinho. E agora eu vou colocar uma toquinha. Vocês podem deixar agir de 20 a 30 minutinhos por aí. Eu gosto de deixar agir mais, quanto mais eu puder, mais eu deixo agir, que no caso são 30 minutos. Vou aplicar essa máscara no meu rosto, que é o Urban Detox Mask Hidratante da Nivea. O tempo de ação dela é só um minutinho. Porém, como a minha pele é muito seca, gente, eu deixo ela mais tempo e eu gosto bastante do resultado. Então, eu vou deixar agir enquanto a máscara capilar vai agindo também. O tempo passou, eu enxaguei e agora eu vou secar todo o meu cabelo. Lembrando que eu apliquei um protetor térmico antes, tá? Eu esqueci de filmar pra vocês, mas aqui no canal tem dica de vários protetores térmicos que eu gosto. E eu também vou fazer chapinha. Como o meu cabelo, ele já é liso, eu uso a chapinha só pra dar uma finalização, um acabamento nas pontas. Então, eu passo a chapinha uma vez em cada mecha. Eu não passo mais que isso pro meu cabelo não queimar, tá? Muita gente fala, pra quê fazer chapinha? Seu cabelo já é super liso. Mas, gente, eu gosto desse efeito que a chapinha traz. Olha lá, de cabelo alinhado, assim, perfeito. E eu deixo pra fazer só quando eu vou sair mesmo. Apliquei um óleo capilar pra tirar os frizz, pra dar um alinhamento ainda maior e um cheirinho gostoso, né? E esse é o resultado do meu cabelo, gente. Vocês sabem que eu amo receitinha caseira, eu não abro mão. Pra maquiagem, eu vou começar aplicando um primer. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, a lista de todos os produtos que eu usei pra fazer o make, tá? Eu sei que muita gente gosta quando eu faço isso. Como eu voltei recentemente da praia, eu tô morena, eu tô bronzeada, então eu tô fazendo uma misturinha de duas bases. Eu aplico a base que é o tom da minha pele, que deveria ser o tom da minha pele por todo o rosto. E aí, depois eu venho colocando só um pouquinho da base mais escura. Só pra deixar esse acabamento mais natural, não ficar aquele rosto branco, sabe? Destoado do resto do corpo. Vou aplicar um corretivo. Eu passo o corretivo só embaixo das olheiras mesmo, em triângulo. Eu não tenho passado no resto do rosto. Antes eu passava no queixo, na testa. Hoje em dia, eu tenho aplicado só embaixo, assim. E eu vou colocar um pouquinho de pó translúcido pra selar o corretivo e não craquelar. Vou fazer um contorninho. Coisa, assim, muito leve, tá, gente? Vocês sabem que eu gosto da maquiagem bem leve, nada transformista. Eu prefiro, assim, só realçar a beleza natural. Então, aí, eu fiz um contorninho bem tranquilo. Tô tirando agora o excesso de pó translúcido que eu coloquei em cima do corretivo. E eu não abro mão de blush. Antigamente, eu não gostava muito de blush. Depois que eu comecei a usar, eu não fico sem. Iluminador, gente, iluminador dá toda a diferença. Sério, se você gosta de se maquiar pra sair à noite, não esqueça de aplicar o iluminador. Porque traz uma leveza pra pele. Você fica com cara de bonita, sabe? Parece que você toma dois litros de água por dia. Eu adoro. E eu aplico onde eu tenho direito. Inclusive, na pontinha do nariz. Eu gosto muito do resultado. Resolvi colocar um arquinho, porque o cabelo tava caindo no rosto, tava me atrapalhando. E a sobrancelha, eu tenho a micropigmentação. Aliás, eu já tô precisando retocar. Eu só dou uma reforçadinha com a sombra. Vou aplicar também essa máscara para as sobrancelhas. Só pros pelinhos ficarem no lugar. E é isso que eu faço, tá, gente? E eu vou aplicar o Perfect Up embaixo da sobrancelha pra iluminar. Nos olhos, eu vou usar uma sombra só. Que é um marrom, assim, puxado pro laranja. Um marrom rosado. Ele é bem quente. E eu vou construir o meu esfumado só com esse marrom. Eu não uso mais nenhuma sombra. Peguei aquele iluminador que eu apliquei no rosto. E eu vou aplicar um pouquinho, assim, bem concentrado no canto interno dos olhos. E com um pincel, depois eu vou esfumar por toda a minha sombra. Olha que delicadeza, gente. Eu acho que isso traz uma suavidade. E eu tenho gostado bastante de fazer isso. Não quis aplicar lápis preto na linha d'água. Então, pra dar aquela marcadinha, eu só apliquei um pouquinho de lápis marrom. Já fiz o delineado num olho. Agora eu vou fazer no outro pra vocês verem como que eu faço. Eu sempre uso post-it pra me dar essa base. E eu consegui deixar ele retinho. E aí eu faço o tracinho bem fininho. E depois eu trago o risquinho, ó. Tá vendo? E depois, gente, é só preencher. Preencher, vai pegando a canetinha. Vai pintando como se você estivesse pintando na escola mesmo. Pros lábios, eu vou passar um lip tint. Esse aí é da DNA. E eu sinto que ele mancha um pouquinho. Vocês vão ver que ele mancha um pouquinho. Mas eu finjo que eu não tô vendo e tá tudo certo. E por cima, eu vou aplicar um gloss em color. Esse aí é o gloss que eu mais tenho gostado de usar no momento. Porque ele é bem fininho. E ele é da Vult. Aí, com esses dois produtinhos, eu consigo esse resultado natural. De boquinha saudável. Vou colocar agora os meus cílios postiços. Antes de colocar os cílios, eu aplico bastante máscara. Tanto em cima, quanto embaixo. Porque assim, na hora que eu colocar os cílios, eu consigo grudar os meus cílios naturais aos cílios postiços. Eu já tinha deixado os cílios secando antes. E eu aplico sempre com uma pinça. Eu aplico sempre no meio do olho. E aí, depois, eu vou colando as extremidades, as pontinhas. E ó, tá vendo esse movimento que eu faço com os dedos de apertar? É pra colar os meus cílios postiços aos naturais. Vou finalizar agora aplicando um spray fixador. Esse é da Ruby Rose. Eu gosto muito. Ele deixa a pele intacta. E é assim que ficou a maquiagem, gente. Um delineado, uma pele bonita, iluminada e uma boca natural. Eu amo maquiagem assim. E se eu consigo fazer, pode ter certeza absoluta que vocês também vão conseguir. Gente, então ó, acabei minha maquiagem. Tô tentando gravar de outra câmera, de outro ângulo, pra vocês conseguirem ver o resultado. E eu tô bem numa vibe, assim, de passar lip tint com gloss. Eu tô gostando bastante. Agora eu tô um pouquinho fresco. Eu acho que conforme for escurecendo mais, vai ficando mais frio. Então, eu vou escolher meu look baseado nisso, né? Eu acho que eu vou colocar uma camisa com calça jeans. Vamos lá. E pro look, gente, eu escolhi uma sandália de salto grosso, mega confortável. Um jeans da Zara, que eu não abro mão. E uma camisa de manga flare. Gente, esse tipo de camisa deixa você muito chique, muito elegante. Eu adoro. O cabelo, como vocês podem ver, não fiz nada de especial. Eu nunca faço. E é isso. O look ficou super confortável e bem menininha. Tô pronta. Mostrei aí meu look pra vocês. E agora, gente, eu vou esperar, porque ainda não está na hora da gente ir. Nem escureceu ainda, que como eu queria gravar o vídeo, eu comecei a gravar antes. E é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de, ó, clicar em gostei. E é isso aí. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau! Tchau!